Então vamos fazer o nosso lindo vestidinho. Para isso eu vou estar utilizando 1,5m de viscose. Esse tecido aqui é lá da Mayra Valentim, tá? E, bom, a viscose é maravilhosa, de qualidade. Então, assim, podem ficar tranquilos ao adquirir, tá bom? Vou deixar o link da loja aqui embaixo pra vocês com cupom de desconto. Então você dá uma conferida aqui embaixo que eu vou deixar o nome do cupom pra vocês estarem entrando, tá? Aqui também, ó, é cetim. Foi lá da loja Mayra Valentim. É um cetim de qualidade. Gostei bastante. E esse daqui é um tricoline, tá? Aqui é um tricoline. Também vou fazer alguma coisa aqui pro canal em breve. E hoje a gente vai fazer o nosso vestidinho com esse tecido aqui, tá bom? Então, pra você acessar o site da loja, está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá ao nosso corte do nosso vestidinho. Eu vou usar viscose porque esse tecido tem um caimento melhor pra esse modelo de vestido, tá? Pra começar, eu vou usar minha blusa como medida, que é essa blusa aqui que eu sempre uso, tá? Eu vou cortar a parte de cima reta e vou fazer a minha cava. Então você vai seguir o procedimento. Eu vou deixar a minha cava aqui com pelo menos 14, 15 centímetros de distância, um pouquinho mais larga. E aqui eu vou acrescentar, além da minha blusa, eu vou acrescentar os 5 centímetros pra distância aqui do meu decote, tá? O meu tecido está dobrado duas vezes, ok? Dobrado e dobrado. Já pra sair frente e costa. Aí depois a gente faz a manguinha e corta as barras. É importante se marcar a altura do seu vestido sem a barra e depois acrescentar a barra. Por exemplo, meu vestido com a barra, digamos que ele seja a 80 centímetros. Eu deixo 20 centímetros para a barra e 60 centímetros vai ser a altura do meu vestido, tá bom? Então faz isso aí que vai dar super certo. Agora acompanha todo o passo a passo do corte. Eu deixo 20 centímetros para a barra e 60 centímetros. Eu deixo 20 centímetros. Música Como você viu aqui, aqui eu cortei a barra 20 cm maior pra poder franzir, tá? São duas barras lá pra frente e lá pra as costas. Aqui temos o nosso corpinho. E agora a gente vai cortar a nossa manguinha, tá? Aqui eu deixei um dedinho porque a gente precisa dobrar pra fazer a nossa gola, né? Passar o nosso elástico. Então precisa ter um dedinho ou dois pra passar o elástico aqui por dentro, tá bom? E agora a gente vai fazer a nossa manguinha. Bom, agora pra faixa você vai escolher tirar uma faixa. Eu tirei aqui de 10 cm. Quando eu costurar, no final das contas, ela vai ficar com 4 cm, tá? Vai ficar com essa largura aqui. Aí, agora eu vou cortar a minha manga. Pra isso eu vou precisar de dois retângulos dobrados, tá vendo? Um, dois. Dois retângulos dobrados. Que tamanho é esse retângulo? Olha, meu tamanho é 38. Então, pra cada tamanho você aumenta dois centímetros no seu retângulo, tá? E eu vou te mostrar agora quanto que eu usei aqui pro meu retângulo. Aqui eu tenho de largura 21 cm e de comprimento 20 cm, tá bom? Então você pode acrescentar dois centímetros pra cada tamanho maior. Meu tamanho é M, ou 38. E agora eu vou fazer o seguinte. Com o meu retângulo, arrumo bem direitinho pra não ficar torto, sabe? Organiza aqui esse retângulo. E com o meu retângulo certinho, eu vou posicionar ele embaixo do meu vestido. Ó, tudo certinho. Eu vou pegar aqui meu vestido, vou posicionar assim. Tá vendo aqui? Nessa parte aqui. Pronto. Aqui ele tem que ficar reto aqui em cima. E aqui ele tem que ficar reto também. Então você vai cortar aqui, tá? Tá pronta a sua manguinha. Agora é hora da gente costurar. É muito fácil. Vou te falar aqui como é que você vai fazer. Se você não tiver overlock, não se preocupe. Pode fazer na sua máquina reta mesmo, tá? Primeira coisa. A gente vai colocar nossas manguinhas. Certo? Aí você vai encaixar direito com direito. E vai costurar. Tanto na parte da frente, quanto na parte das costas. Cada manguinha dessa vai prender na frente e nas costas, tá? Aí depois você costurou suas manguinhas, aí fecha as laterais e coloca o nosso babado. Mas antes tem que franzir o babado. Franze o babado, encaixa o babado da barra. E aí a gente vai colocar o elástico aqui, só em cima. E tá pronto. E essa parte aqui, que é a nossa parte da faixa, é só costurar ela, deixando um buraquinho aqui no meio pra desvirar. Aí desvira ela e fica pronta também. Então, bora lá pra costura. Só lembrando que pra quem é iniciante, esse vestido é muito fácil de fazer. É um vestido ciganinha, rápido, fácil de fazer. Quem tá iniciando na costura, eu tenho certeza de que vai amar. Mas quem não tá iniciando, também vai gostar. E aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o meu treinamento de costura para iniciantes. E você que tá aqui no canal, não perca as próximas aulas e no próximo mês teremos promoções de Black Friday aqui no canal, tá? Dos meus treinamentos. Então, fica aí no aguardo e não perca as promoções que virá em novembro. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, vou fazer o seguinte. A gente vai prender aqui as nossas mangas, tá? Então, vou abrir aqui nossa peça. Ó, vou colocar aqui meu direito pra cima. Aqui, frente e costa tá igual, tá? Se você quiser modificar, você vai precisar colocar uma etiquetinha, tá bom? Aí, vou pegar aqui minha manga. E vou posicionar aqui. Aí, vou prender aqui minha manga na parte da frente. Observe que do outro lado é a mesma coisa, tá? Você vai colocar sua manga dessa forma aqui. E vai prender. Aí, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar aqui a parte das costas. Você prendeu a manga aqui. Aí, vai agora prender na parte das costas, tá? Mesma coisa aqui, ó. Prende aqui. E aí, prende aqui. Aí, vai ficar assim a sua manga, tá? Inteira, ó. Aí, depois aqui a gente fecha as laterais. Certo? Aí, a gente vai fechar as laterais aqui da barra da nossa saia. E franzir e encaixar ali. E depois, a gente coloca o nosso elástico. Não se preocupe se algumas coisas for no overlock. Você pode fazer tudo no zigue-zague, tá bom? Eu vou usar minha máquina doméstica pra poder fazer na costura reta. Não se preocupe se algumas coisas pra poder fazer na costura reta. Amém. 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 Como você viu, a gente prendeu as cavas, né? A manguinha ficou solta. Agora a gente vai fechar as laterais. Também já prendemos a barra, tá? Eu passei no overlock, mas você pode passar também no zig-zag depois de passar na reta, tá bom? Ficou assim. Agora fechando as laterais, aí a gente faz a barrinha, né? E eu vou pra overlock pra me prender o elástico. O elástico é muito simples. Primeiro eu passo no overlock, puxando ele, lógico, pra ficar bem esticadinho. Aí depois eu venho aqui na reta e passo uma costura, ou no zig-zag na reta, pra ele ficar embutidinho pra dentro, tá? Então é muito fácil de fazer. Então vamos lá. Costurando aqui a lateral, pra gente já terminar o nosso vestido. Amém. 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 e tal. Não, aqui é o decote e não vai ter problema nenhum, então você estica bastante e faz isso aqui que eu fiz Ah, Mari, eu não tenho overlock, faz no zigue-zague, tá bom? Por isso que eu digo que quem é iniciante vai aprender com muita facilidade. Aí agora eu vou fechar ele, vou fazer assim, ó, e vou passar uma costura reta tá? Vou esticar todo meu elástico ou se você quiser, você pode fazer um zigue-zaguezinho também, tá? Fica legal também, eu até prefiro o zigue-zague porque ele dá mais uma... é melhor quando você costura no zigue-zague, principalmente quando tá trabalhando com elástico. E vamos fazer a bainha da manga e da barra, ok? Tchau, tchau, tchau. 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 Bom, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Um modelo de uma máquina que eu gosto Que é parecida com essa aqui que eu tenho Que eu tô usando É muito boa, essa daqui eu tenho mais de dois anos Nossa, e eu gosto muito dela, tá? Bom, a Singer não tá me pagando pra me falar Mas eu gosto muito das máquinas da Singer De verdade E eu vou deixar aqui na descrição pra você Aqui no meio, ó Cadê? Eu deixei um buraquinho, tá vendo? Sem costurado, deixei dois dedinhos Justamente pra me desvirar pelo meio Porque assim fica mais fácil Aí depois é só costurar esse buraquinho que ficou aqui Aí desviro uma parte E desviro outra Também aqui na descrição, gente Sempre importante vocês verem Que eu sempre deixo outros vídeos aqui do canal também, tá? Principalmente pra quem tá começando aí Que quer aprender a fazer essas peças fáceis Tá? Então é importante vocês estarem olhando a descrição do vídeo E deixe seu comentário Curta, comenta Se inscreva no canal se você não for inscrito Compartilha também com outras pessoas Vou ficar muito feliz Aqui eu passei no zigue-zague Olha como ficou lindo Ficou bem assim Tá vendo? Fica perfeitinho Ficou muito lindo E agora vocês vão ver no corpo Como que ficou Então, bora lá o resultado final Ficou bem Tchau Tchau E aí Amém. Amém.